O pé volta sem essa mola? O pé lá de acelerador? Sem a mola? É. Não, a mola que tem que voltar, ué. Que faz voltar. Pois é, espera aí. Não, se fizer assim dá pra ir, de boa. Pois é, mal por... Ah, não, mas essa aqui que volta, não. É, pô. Ei, fala o seguinte, passa o negócio junto, já. O quê? Ela deixa o parafuso aqui dentro, vai botar só o outro... Mas é o parafuso que eu vou pôr. Eu vou prender no... Ah, entende. Não, mas ele vai voar, João. Vai não. Faz tipo um anzolzinho com ele, tá ligado? Pra poder passar os dois parafusos no mesmo buraco, entendeu? Mas é, moço. Não é não, moço. O quê? Furado, ó. Eu entendi, gay. Mas só que... Eu vou fazer assim, ó. Pra prender... Ah, mas eu vou prender aqui embaixo, não vai soltar. Sim, mas tem que passar o primeiro aqui, entendeu? Ela tem que deixar passado aqui, pra passar só o fio dentro dele, entendeu? Enfia a porquinha aqui até aqui, entendeu? Não, eu sei, eu só tô medindo, Lu. Ah, tá. Entendi. Olha, galera, adaptação técnica aqui. Na hora do show, a gente acabou quebrando aí a... Essa pecinha de plástico. Já me deu trabalho algumas vezes aí, dessa vez ela quebrou de verdade, viu? E aí, rapaziada. Mais uma vez, não consegui rebaixar a traseira do Chevette. Não consegui cortar as bolas. É, a gente ficava brincando, conversando. E quando chega, a gente ficava esquecendo de fazer o que tem que fazer. Mas eu tô aqui só finalizando esse vídeo pra vocês aí. Rolezinho noturno agora. Já a mão ficou a noite. Olha aí. Quebrei o cabo do acelerador. A gente fez uma gambiarrinha. Ficou bom de novo. E tentar achar essa peça, né? Essa borboleta do coletor aqui. Vai ser meio difícil achar, mas eu acho que eu vou ter que achar em ferro velho, viu? Difícil achar o... O coletor de tempra, por aí, tá ligado? Mas é isso, véi. Tô cansado. Muito obrigado, Deus mandinho de vida. Salve seu senhor grandemente por tudo, Deus. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.